Esse ratinho tá ansioso por uma nova família Poucos adotariam alguém como eu E pra aparecer por aqui sábado É o momento mais feliz da minha vida O pequeno Stuart Little Little aqui e o Little lá Little rei e o Little viva 2h40 da tarde Um clássico na sessão de sábado